Olá, Jinhos e Gênias, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que se passa na novela Bete a Fê em Nova Iorque? Então é fácil, basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT e aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Vamos lá? Eugênia Silva No capítulo 55, sexta-feira, 10 de abril, Armando fica muito surpreso com a reação de Bete. Ele volta para casa e faz amor com Marcela. Agora ela está convencida de que é a única mulher de sua vida. No dia seguinte, Ricardo debocha do amigo por ter sido rejeitado pela Fê. Marcela vai até a delegacia para buscar Patrícia, que passou a noite presa. Bete relembra a péssima experiência e fica envergonhada. Sofia fica furiosa com Efraim e Jane, mas tenta se controlar diante dos filhos. Jane é escolhida como modelo oficial do próximo catálogo apenas por uma questão de economia. Ela se vangloria diante de todos. E aí, querem ficar por dentro de todas as novidades que se passam na novela Bete a Fê em Nova Iorque? Então é fácil. Basta você se inscrever em nosso canal e não esquece de ativar as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. Bete a Fê em Nova Iorque é exibida de segunda a sexta pelo SBT. E aqui no canal você irá encontrar resumos, notícias e spoiler todos os dias. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!